A primavera ainda não chegou, mas o calor veio com tudo Continuamos usando protetor solar E protetor solar com cor é uma das grandes pedidas aqui do canal Que vocês sempre me pedem indicação Então eu tô sempre testando Recebi essa belezinha aqui na minha Glambox É um protetor solar com cor com FPS 75 Eu fiz os testes e vou contar aqui pra você se vale a pena Confira comigo logo depois da vinheta Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no Youtube todas as semanas Com dicas de beleza, bem-estar e autoestima E claro, né, resenhas de produtos Resenhas de protetor solar que eu sei que vocês adoram E sim, tem um que é muito pedido aqui Thaís, já testei tudo quanto é protetor solar com cor Nenhum deu certo pra mim Ai meu Deus, realmente não é fácil Acertar no tom, acertar no sensorial, na textura não é nada fácil Eu recebi o protetor solar com cor na minha Glambox Esse aqui da Biosente, da linha On Face Ele é um protetor solar com base tonalizante e hidratante Ele tem FPS 75 e tem um VA alto de 46 É claro que eu fui testar pra compartilhar aqui com vocês as minhas impressões sobre o produto Então ó, ele vem nessa caixinha aqui, gostei bastante da caixinha Eu gosto de falar da embalagem pra vocês porque realmente tem produto que a gente não consegue ler que tá escrito A gente não tem todas as informações Essa aqui ó, você tem todas as informações do produto, tudo FPS, proteção VA ou VB, até comprimento de onda tem A quantidade de produto que vem Aqui a descrição do produto, o modo de uso e todas as informações Então ele vem nessa embalagem aqui, ele contém 50 gramas Ó, é bem grande, é um protetor solar que vai render bastante E nessa embalagem tradicional do tipo bisnaga aí que a gente tá acostumado na maioria dos protetores solares Então a gente já vê de cara que é um produto multifuncional porque ele é protetor solar Que tem um tonalizante, uma base tonalizante, né, uma cor E também tem ação hidratante pra pele Aqui também na caixa mostra o registro que ele tem na Anvisa E isso é bem importante pra gente poder diferenciar entre protetor solar com cor E entre uma base que tem a FPS, isso faz a diferença, tá Então se ele tem esse registro na Anvisa, sim, você pode usá-lo como protetor solar Ele promete um toque seco, resistência à água e suor, cobertura homogênea Proteção contra a luz visível e contra a luz azul Ele diz que é hipoalergênico e que não tem fragrância Esse daqui, ó, com cor, ele tem três cores disponíveis O claro, que é o meu, vou mostrar aqui pra vocês O médio e o bronze Quais são os ativos que eu encontrei de destaque aqui na formulação desse protetor? Glicerina, que é o que vai levar à hidratação O ginseng indiano, que inibe a produção de melanina Tem ação antioxidante, tem altos níveis de vitamina C e minerais E é um ativo também anti-idade Nunca tinha visto esse ativo, achei bem interessante Contém também óleo de coco extra virgem Que ajuda na hidratação e na elasticidade E ele diz aí, que vai entregar uma pele iluminada e sem oleosidade Além disso, com relação aos filtros Ele tem um alto índice de filtro físico Como o dióxido de titânio E com uma combinação de filtros químicos Então vou mostrar aqui pra vocês o produto, ó A gente vê que ele é bem denso Ele não é daquele tipo que escorre Pra mim, a textura dele lembra um mousse Eu vou deixar aqui um vídeo rolando Como que foi minha aplicação no rosto Eu não estou com base, eu tô usando só ele Nessa maquiagem do dia a dia, né Com máscara de cílios, um batonzinho Então vocês estão vendo aí a aplicação na pele E realmente, gente, ele não tem cheiro de nada De nada E assim que a gente aplica na pele É um toque seco Ao mesmo tempo, você sente o produto, né A questão dessa hidratação Na hora que você aplica Ele vai transferir um pouco, sim Mas com o passar do tempo Ele vai secando Tem uma absorção bacana E tem uma cobertura legal Eu gostei da cobertura dele Não é uma super cobertura Mas é uma cobertura digna Que faz diferença Vocês viram aí no vídeo Como que eu tava, né De um lado com ele De outro lado sem E dá pra ver a diferença Inclusive na área onde eu tenho mais manchinha Na região da olheira Ele já dá uma disfarçada bem boa E na minha pele Como que tá? Já tem bastante tempo que eu apliquei E aqui já não transfere Quase nada Ó Outra coisa que aconteceu comigo Foi na hora que eu apliquei Vou até fazer esse teste aqui Pra ver se vai acontecer a mesma coisa Na hora que eu apliquei Da outra vez Eu fui tomar água Aí ficou parecendo que eu tinha tomado leite Vamos ver Vou tomar água Dá uma descoloridinha Tá vendo? Ó Se você encostar, né Na água assim, ó Não é muito gritante Mas eu achei que faz diferença sim Então tem que tomar esse cuidado, né Vai tomar? Tem que tomar sem encostar muito Essa região dos lábios É uma textura agradável Como tem glicerina Tem essa ação hidratante na pele Eu acho assim Com relação à cor É uma cor bacana Então o meu é o claro Número 20 O médio é o 30 E o bronze é o 40 São poucas cores Mas é aquela cor Que dá uma leve ajustada Não tem uma super cobertura Mas também Ajuda a disfarçar manchas O principal É que esse tipo de protetor solar Primeiro Protetor solar com cor Não é indicado usar só ele Sempre é indicado você usar Um protetor com cor por baixo Que é o que eu fiz Passei um protetor sem cor por baixo Depois vim com esse Por quê? Protetor solar Para garantir a entrega Do fator de proteção Tem uma quantidade mínima E com cor você não vai conseguir Passar aquela quantidade Senão vai virar uma meleca No seu rosto Então passa o protetor Sem cor por baixo Garante a sua aplicação E depois passa o com cor O com cor Como ele tem a cor em si Ele ajuda Na proteção Com uma proteção física Ele cria essa camada Física de cor E isso é muito indicado Para qualquer pessoa E principalmente Para quem Tem problema com melasma Então As pessoas que estão sempre procurando Um protetor solar Com cor Que ajude Eu achei Uma Ótima opção Porque Eu gostei Da tonalidade dele Na minha pele Achei o sensorial Agradável Aquele dia que você não quer Fazer maquiagem Só passa o protetor solar Gente Já dá uma cobertura Muito bacana A pele fica bonita E protegida Que é o principal Essa embalagem Com 50 gramas Gente A maioria dos produtos Né De protetor solar É 30 gramas Esse aqui com 50 gramas Ele veio na minha Glambox Mas ele está à venda Também na loja Da Glambox Aí eu vou deixar O preço aqui Para vocês O preço cheio Dele R$106,95 Na loja da Glambox Está saindo por R$99,42 Mas Para quem é assinante Da Glambox Seja Da caixinha Ou da Glambag Ou do Glampass Para quem faz parte Do clube Vai pagar R$79 Fora o desconto Com o meu cupom Desconto Você vai pagar Aí Menos do que R$79 Num protetor solar Com cor De alta tecnologia Com 50 gramas A gente tem que lembrar E fazer a comparação Com os outros Né Que estão aí Nessa faixa De R$100 Entregando 30 gramas Esse aqui tem quase O dobro Eu gostei do protetor Ele está aprovado Assim Não é o mais perfeito Do mundo Mas eu acho Que muita gente Vai gostar É uma ótima opção E tem um fator De proteção bem alto Quero saber Se vocês já conheciam Esse protetor solar Com cor da Biosente Deixe aqui nos comentários Chegou até aqui E ainda não está inscrita No canal Aproveita esse momento Inscreva-se agora Ativa o sininho De notificações Que você vai ser avisada Sempre que entrar novidade Por aqui Compartilhe esse vídeo Com suas amigas e familiares Que é dessa forma Que esse canal cresce Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Super beijo Tchau, tchau Tchau